Olá, amigos, paz e alegria em todos os corações. Como vocês estão vendo aí, é a nossa cidadezinha lá de Patamuté, no sertão da Bahia e o caso, a cidadezinha. Aconteceu lá, ali pelos idos de 1974, 1975, eu estava ali com meus 15 anos de idade e sempre ia passear lá e rever os amigos, né? Brincar bastante, andar pra cima e pra baixo, sair pra pescar, pra fazer coisas desse tipo. E era o mês de fevereiro e era o mês da fartura do imbu, fruta típica ali do sertão. E pra gente pegar imbu mesmo bom, tinha que ir no serrote, que é um lugar ali, é uns três quilômetros ali de onde a gente, da cidade ali, pra gente ir até o serrote, né? Que é uma mata bem fechada, principalmente quando tá muito verde, fica bem fechada mesmo, a gente tem que saber entrar lá pra poder não se perder. E naquele dia nós resolvemos, eu, mais alguns amigos, né? Entre eles, o meu grande amigo Jackson, ao qual nós chamamos de Jaquinha, até hoje, grande amigo mesmo, e meu primo Edmilson, mais outro amigo Edmundo, e tinha mais alguns ali que eu, que eu não lembro no momento quem era. E nós decidimos que iam pra lá. O, o, o chefe da expedição pra pegar embora é o Jaquinha. Mas antes de sair, ele falou, peraí que eu vou pedir aqui um negócio pra minha mãe. Eu tava ali perto dele, gostava muito da dona Lalu, que gostava muito de mim, tenho muitas saudades dela, e ela, e ele chegou e falou, mãe, dá um pedacinho de rolo de fumo aí pra mim, que nós vamos lá pegar em bu, lá no serrote. E ela não perguntou nada pra ele, simplesmente pegou o, a lasquinha de fumo lá e deu pra ele. Porque em todas as casas ali do sertão tem que ter fumo. Porque ou a pessoa fuma pra fazer o cigarrinho dela, ou a pessoa masca, né? Que tem gente que gosta de mascar o fumo, ou então, quando tem uma picada de abelha, uma picada de inseto, eh, passa o fumo ali na, na picada pra, pra melhorar. E eu perguntei pra Jaquinha, pra que que esse fumo? Tipo assim, aquele, naquele, no meio ali da gente, ninguém fumava. E eu falei, não, pode deixar que você vai saber. Aí rumamos pra lá, pro serrote, primeiro passava na baixada, que é onde fica o riacho do paredão, onde a gente tomava banho, nadava, fazia muita, muitas coisas lá, muitas lembranças. Foi lá que eu aprendi a nadar também. E aí nós subimos, na beirada da estrada, nós entramos para o, a mata. Aí quando entrou pra mata, Jaquinha pegou o, o fumo, o rolinho de fumo e falou, vou deixar aqui. Falei, pra que, Jaquinha, isso aí? Falei, isso aqui é pra caipora. A gente tem que dar pra gente entrar e sair, entrar na mata e sair bem de lá. Eu falei, ah, vocês tão brincando, vocês ainda pensam nesse negócio? Ninguém contestou, só eu. Vocês ainda pensam nesse negócio, acredita nessas coisas de caipora, acredita nessas coisas de saci, pererê, nesses negócios aí, é besteira. Eu me achava, porque eu, daquela turma ali, eu que morava em São Paulo, eu que teoricamente era o mais civilizado, então tinha que contestar, né? Eles não, com toda humildade, estavam ali oferecendo para caipora o fumo. Falei, não vai acontecer nada, Jaquinha. Ele falou, não, vamos deixar aqui nesse toco de árvore, que ela vem aqui, ela pega e a gente vai em paz e volta em paz. Vamos embora. Eu sabia que não ia acontecer nada, tinha certeza, por quê? Só podia acontecer duas coisas. A gente voltar e o fumo não tá lá. Se o fumo não estivesse lá, o que que eu ia dizer? Ah, um de vocês saiu e veio aqui, pegou o fumo, jogou fora só pra me acreditar nisso. Era essa possibilidade. A outra possibilidade era de que, se o fumo, né? O fumo estando lá, é porque ninguém pegou mesmo. Então não existia outra possibilidade além daquela. Então nós ficamos lá umas duas horas ali, pegando embu, chupando embu, enchendo as sacolas e viemos de volta. De longe, quando eu avistei o toco de longe, eu falei, agora que a gente vai ver aqui mesmo, pra eu desmascarar todo mundo. E de longe já avistei ainda aquele, aquele volumezinho lá em cima, eu falei, pronto, o fumo tá lá. Não teve jeito. Mas por incrível que pareça, meus irmãos, quando eu cheguei, o fumo tava totalmente queimado. Como se alguém tivesse chegado ali, pegado aquele fumo, colocado num cachimbo, fumasse e depois só deixasse ali a cinza. Ninguém falou nada. Ninguém falou nada. Eu não falei porque eu estava sem argumento. E eles não falaram porque eles sabiam que aquilo ali não era folclora, que aquilo ali não era irreal, que aquilo ali acontecia mesmo. Porque segundo a lenda, a caipora, ela ataca e agride os caçadores com muita crueldade e maldade. Caçador que vai lá pra calçar os animais, certo? E muitas vezes chega até a matar quem se aproxima da floresta com más intenções. Era esse o pensamento deles que tem até hoje, que acredita nesses elementais, digamos assim. A partir dali, o tempo foi passando, eu fui amadurecendo e comecei a acreditar que silenciado diante dos mistérios da natureza que ainda não conseguimos entender é demonstração de sabedoria. E era exatamente o que eu não tinha ainda naquela época. E todas as vezes que o assunto está relacionado a elementais, essa frase que eu acabei de falar agora vem à tona. eu me lembro dela. E muitas vezes nós ouvimos as pessoas tratar essas coisas só como folclore, só como lendas. Então eu penso que a gente não pode ter dúvida de que seres que são classificados assim são espíritos da natureza ou subhumanos, elementais que obedecem à lei natural e cada grupo deles desenvolve funções designadas pela própria providência. Não tenhamos dúvidas disso. E esse assunto, ele consta do capítulo 6 do livro dos espíritos e na revista espírita do ano de 1858, onde nos é informado que os doentes, os diabetes, os gnomos e os trasgos são espíritos que gostam de causar pequenas contrariedades e pequenas alegrias de fazer intrigas, de induzir maliciosamente ao erro por meio de mistificação e de espertezas e que estão sobre a dependência dos espíritos superiores a eles, que muitas vezes os empregam como fazemos com os nossos servidores. Estes seres, ele conclui, habitam o ar, a água, o fogo, os corpos duros e as entranhas da terra. Isso está no livro dos espíritos. Outro fato interessante, quase todos vocês assistiram o filme Nosso Lar ou então leram o livro. Quando André Luiz volta à terra para visitar a família pela primeira vez, quando ele chega, a esposa dele está casada com o doutor Ernesto. Ele fica um tanto revoltado, mas depois cai em si, porque ele já tinha sabedoria e fala, eu preciso ajudar a família. Afinal de contas, ele está aqui há muito tempo cuidando da minha família, cuidando dos meus filhos e tudo. Eu preciso ajudá-lo. Como ele está doente, ele pede para a amiga dele, Narcisa e Narcisa vem de nosso lar e vai ajudar. Então, ela chama ele para ir até uma mata ali próxima e na mata aparecem ali oito entidades que ele nunca tinha visto aqueles formatos na vida dele. Não eram seres humanos e nem eram animais. E ele e ela pede para eles informarem onde é que ficam as mangueiras e os eucaliptos, que ela precisa pegar a essência ali para fazer o remédio, né? Para curar o doutor Ernesto. E ele fica abismado com aqueles ali. E então, essas entidades mostram para ela onde é que ela pode pegar os remédios. Ela diz, são servidores comuns do reino vegetal, esses aí que nos atenderam. E ele continua surpresa e ela arrematou. Como vê, André, nada existe de inútil na casa do nosso pai. Então, meus amigos, eu penso que não podemos mais ter dúvidas quanto aos irmãos que ajudaram Narcisa serem elementais do reino vegetal. O elemental é a transição entre o animal e o hominal. E para concluir, nós vamos também, é, lembrando primeiramente do nosso livro, nosso livro das sombras ao alvorecer, né? Que é esse livro aqui, que é do espírito Aurélio Augusto, do livro das sombras ao alvorecer, conta a história de um elemental chamado Naldo, que está prestes a passar para o reino ominal. Ele vai sair do reino elemental e passar para o reino ominal. Então, é, não podemos ficar assustados quando nós ouvirmos pessoas contarem histórias de saci, de Mura Sem Cabeça, de Boitatá, de Caipora, de Curupira e outros quaisquer. Pode ser até que chegue ao exagero, aumentem as coisas, mas na realidade, isso é espírito da natureza, espíritos elementais. Isso é mais natural do que nós imaginamos. Olha, estou com saudade de todos os nossos conterrâneos lá de Patamuté, dos nossos parentes, dos nossos amigos e um grande abraço a todos vocês, paz e alegria em todos os corações e até a próxima. Curtam mais a imagem aí da minha cidadezinha de Patamuté, que um dia vocês vão conhecer também. Tchau.